Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 23 de junho de 2022. Agora na Espanha, 21 horas e 25 minutos, no Brasil, 16h25 da tarde. A BTC não conseguiu incursionar de volta para dentro do canal de Keltner aqui no Diário. Vocês vejam que a gente ameaçou voltar para dentro do canal. Fizemos um topozinho no dia 21 de junho em 21.723. Rejeitamos a incursão para dentro do canal e parece que a gente está desenhando aqui uma subfigura triangular. Mas com essa chegada do final de semana, amanhã já é sexta-feira, vamos ver se esse padrão recorrente vendedor vai se repetir. Na nossa banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente está ameaçando aqui voltar em direção a VWAP mensal. Mas demos um pit stop aqui, fizemos dois candles aqui no Diário Vendedores. O candle de ontem, 22 de junho, o candle de hoje, 23, dois candles vendedores. Vamos ver se isso aqui vai buscar a VWAP mensal. Lembrando que a BTC não costuma ficar muito tempo longe da VWAP mensal. Ela esgarça a LOWER e busca a mensal. Aqui a gente esgarçou forte a LOWER e aí em algum momento a gente vai buscar a mensal. Esgarçou a LOWER, busca a VWAP mensal. Esgarçou, busca. A gente não vai ficar muito tempo longe da mensal e tampouco vamos ficar muito tempo longe da anual. A gente já está com um afastamento da VWAP anual que já está completando o 65º. Vamos para o 66º candle no Diário. Guardadas as devidas proporções com os afastamentos anteriores em termos de longevidade, o último afastamento ascendente, basicamente ficou 65 candles de um dia afastado de forma ascendente. E depois foi buscar a VWAP anual, que é essa linha verde aqui em 35, 36 mil dólares. O último afastamento descendente ficou 76 candles de um dia. Ou seja, é bem provável que se a gente guardar proporcionalidade com os dois últimos afastamentos da VWAP anual, a gente já avançou para mais da metade, talvez mais de 2 terços desse afastamento. E em algum momento a gente vai buscar de volta a VWAP anual na altura de 35, 36, que exerce uma natural força gravitacional que suba o preço. A BTC se afasta da VWAP anual e volta, se afasta de forma ascendente e volta. Ou seja, isso não vai demorar muito tempo. Na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, a gente está prestes a abrir o primeiro corpo real inteiro para fora, para baixo da grade, desde que ela foi plotada aqui em 2013, 2014. Vamos ver se até o próximo domingo, daqui a 2, 3 dias, o corpo real retorna para dentro da grade. No nosso gráfico de Renko, a gente segue com um padrão de fundo. O Squeeze está dando conta aqui com essa barrinha vermelha mais escura de um arrefecimento do ímpeto vendedor. A gente fez um box aqui com um pavio típico de fundo. Vamos ver se isso efetivamente é um fundo. Existem vários indicadores distintos e autônomos dando conta de que a gente talvez esteja no fundo dessa história correcional. E a MM200 no semanal é mais um desses indicadores. Aqui nesse tweet aqui, a gente tem vários gráficos ou RSI no semanal dando conta de que a gente está totalmente sobrevendido. O Bitcoin Realized Price, que é a soma do preço de custo de aquisição de todas as BTCs dividido pelo número de BTCs em circulação. Também é outro indicador o Bitcoin Realized Price, dando conta de que é fundo. O AMM200 no semanal, que eu reportei agora há pouco. O nosso gráfico das parabólicas, que também a gente está lambendo aqui a base dessa parábola ascendente. É mais um indicador de fundo. Existem vários indicadores autônomos dando conta de que talvez a gente tenha visitado já o fundo dessa história. Vamos ver se esse final de semana vai repetir esse padrão recorrente vendedor. Michael Saylor, um notório bilionário que se expôs ao mundo cripto de uma maneira brutal, teme um crash e diz que é culpa do governo norte-americano que se omite na regulamentação do mundo cripto. Ele diz que é inadmissível que os órgãos reguladores e a Casa Legislativa Federal norte-americana fiquem de braços cruzados vendo uma indústria que já valeu mais de um trilhão de dólares, agora está valendo menos de um trilhão, mas que está ali beirando a Casa do Trilhão absolutamente sem um marco regulatório. Ele disse que isso é ridículo, só pode ser patrocinado pelo establishment financeiro que obviamente vai perder espaço, principalmente o setor bancário, mas enfim, o fato é que esse hiato legislativo não tem a menor condição de continuar. A Tree Arrow Capital, que foi mais uma daquelas que alavancaram no sentido long, acabou por ser liquidada em boa parte das suas operações, está devendo 655 milhões de dólares para a Voyager Capital. lembrando que esse efeito dominó entre diversas DeFaz e Cefaz ainda não terminou, a FTX está tentando estancar esse efeito dominó, ela abriu uma linha de crédito não só para a Voyager, mas também para a Tree Arrow Capital, uma linha de 250 milhões de dólares, outra linha de 200 milhões de dólares, para tentar estancar esse efeito dominó, até porque a gente não sabe a quantidade de instituições Cefaz e DeFaz expostas a esse defô da Tree Arrow. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Cristiano Ronaldo vai trazer os torcedores de futebol para a Web3 através de parceria inédita com a Binance. O Cristiano Ronaldo agora publicou um vídeo no Twitter dando conta de que está nessa parceria com a Binance, vai lançar uma coleção de NFTs, provavelmente vai apresentar aos fãs do futebol mundo afora o ecossistema Web3. Isso deve virar um DeFi Games, vamos ver como vai se desdobrar. Enfim, gente, os institucionais continuam aportando, mas ainda há muito medo, muito receio, justamente porque esse tapete regulatório, como o Michael Saylor deu conta, ainda não veio. Esse tapete regulamentar provavelmente vai ser o estopim da próxima pernada de alta. Eu ouso afirmar que não tem mais como se sustentar esse hiato legislativo na principal jurisdição do planeta norte-americana em termos regulatórios do mundo cripto. Os pedidos GTF de Bitcoin no mercado esporte vão se acumulando na SEC e ela usa uma legislação da década de 1940 para continuar negando as ETFs de BTC no mercado esporte, o que permitiria uma exposição de instituições como fundos de previdência a esse ativo. Enfim, gente, não tem como se sustentar, como o Michael Saylor falou, essa omissão legislativa da maior jurisdição do planeta. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Provavelmente deve vir coisa, novidades nos próximos dias ou semanas. É insustentável essa situação de um mercado que já valeu mais de um trilhão de dólares ainda não ter regulamentação na maior jurisdição do mundo. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC que segue acumulando forte numa figura possivelmente triangular. Vamos ver como vão ficar os topos e os fundos nos candles que vão se formar no final de semana. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que algumas altcoins estão subindo mais de 9% a Sol, a End, a Uni, enfim. Algumas altcoins começam nessa lateralização da BTC criar uma alt-season própria, particular. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Se nada fugir do script, eu volto. Aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã.